Seja muito bem-vindo aqui à Casa do Vida e Saúde. Você já conhece aqui muita receita gostosa, muitas dicas de vida saudável e você é muito bem-vinda, hein, Patrícia? Bem-vindo pra gente também aqui. Que bom estar na sua casa podendo falar sobre saúde. E o tema do programa é o Dia Mundial do Combate à Osteoporose. Você sabia que essa doença afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo e é também uma das principais causas de mortalidade em idosos? Você sabia disso? E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Olha, Pat, também tem hoje o quadro Pilates em Casa. Já prepara aí o espaço da sua casa, você vai se alongar junto com a gente. A professora Carla Nassif preparou uma aula especial. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E você sabe que aqui tem sempre comida boa, gostosa, saudável. Então dá só uma olhadinha nessa receita super prática, nutritiva que vamos ensinar no programa de hoje. Patê de berinjela. Uma ótima opção do Lanche em Família. Mas antes, a gente gosta de começar o programa sempre com uma reflexão. Hoje a produção separou um verso conhecido de Carlos Durumão de Andrade, que diz assim, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Já deu uma olhada em volta? Viu que você tem várias razões para ser feliz, mesmo em coisas pequenas? Então essa é uma oportunidade que a gente tem para te dar aí hoje. Pat, com certeza é uma boa dica para o pessoal que está em casa. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalinho, é coisa rápida, 30 segundinhos e a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho